E aí, senhores, vamos ao nosso estudando o terceiro com as expressões fracionárias. Nesta nossa aula vídeo, faremos o comentário dessas três expressões, inclusive nós temos aqui as suas três respostas. O ideal é que você faça uma paradinha no vídeo e tente solucioná-las antes dos nossos comentários. Bem, a primeira delas, para cálculo das expressões, ou cálculo dessa expressão, temos a dependência de uma soma de 3 quartos mais o produto de 5 sextos vezes 3 quintos sobre 1 meio menos o 2 sétimos vezes 7 quintos. Então, senhores, temos uma condição de uma expressão fracionária dependente do seu numerador de uma soma e multiplicação com frações. E em seu denominador, nós temos a diferença, duas operações, a subtração, a diferença e a multiplicação. Então, senhores, vamos realizar ou operar da seguinte forma. Sempre que temos multiplicação e soma ou multiplicação e diferença, a multiplicação deve ser realizada em primeiro lugar. Então, senhores, para isso, nós vamos começar operando a expressão 5 sextos vezes 3 quintos. Nós não vamos realizar por multiplicar numeradores e denominadores logo a primeiro passo, e sim procurar simplificar para que possamos trabalhar com valores menores. Então, senhores, aqui no nosso numerador, se temos 5 vezes 3 dividido por 6 vezes 5, podemos simplificar esse 5 por esse 5. Ou seja, senhores, simplificando 5 por 5, em outras palavras, dividindo 5 por 5 dá 1 e 5 por 5 dá 1. Então, no nosso caso aqui, 6 e o 3, ou 3 e o 6, senhores, dá para a gente simplificá-los por quanto? Por 3. O 6 e o 3 são divisíveis por 3, então, assim será feito. Dividindo 3 por 3, ficamos com 1. 6 por 3, ficamos com 2. Então, senhores, aqui as possíveis simplificações para o nosso numerador. Nosso denominador, temos 1 meio menos 2 sétimos vezes 7 quintos. Senhores, verificando bem, dá para a gente simplificar esse 7. Ou seja, tomando o 7 simplificado, 7 dividido por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Senhores, fazendo isso, passamos a usar ou a trabalhar valores menores. Bom, então, nós vamos ficar dependendo de quem? Nosso numerador, 3 quartos, mais nosso numerador, multiplicar fração ou frações. Multiplicamos numeradores entre si, nosso caso 1 vezes 1 é 1. E os nossos denominadores, 2 vezes 1 dá 2. Então, senhores, ficamos com 3 quartos mais 1 meio. Sobre, repetimos o nosso meio. E aqui, senhores, na simplificação, ficamos com menos numeradores. 2 vezes 1 é 2. Denominadores do produto, 1 vezes 5, 5. Bom, senhores, temos, então, a depender agora da nossa expressão de uma soma numeradora. Uma soma de frações e denominador, uma diferença entre frações. Senhores, vamos realizar essas operações, ou seja, a soma e a diferença com frações de uma maneira bem simples. Qual é? Uma maneira do MetFlash. Nós vimos em vídeo passado que, para você adicionar duas frações, você pode adicioná-las cruzando e multiplicando os denominadores. Ou seja, como vai ficar, então, o nosso numerador? Vamos fazer o 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, que é 6, mais 4 vezes 1, 4. Sobre, multiplicamos os denominadores, 4 vezes 2, 8. Então, senhores, ficamos com 6 quartos sobre 8. Nosso denominador, do mesmo jeito. Vamos cruzar aqui, o 1 vezes 5, que dá 5, menos o 2 vezes 2, que dá 4. E, senhores, o nosso denominador, multiplicação entre eles, 2 vezes 5, 10. Então, ficamos a depender de 6 mais 4 sobre 8, dividido por 5 menos 4 sobre 10. Então, senhores, dividir essas frações, ou dividir uma fração, aqui, se bem que dá para a gente simplificar, né, senhores? Vamos simplificar o nosso numerador por 2, 10 dividido por 2 dá 5, 8 dividido por 2 dá 4. Ficamos, então, a dividir 5 sobre 4, dividido por 1 décimo. Dividir frações, conservamos o numerador, no nosso caso, 5 quartos, e multiplicamos pelo inverso do denominador, ou seja, 10 sobre 1. Então, senhores, multiplicar frações, multiplicamos numeradores entre si e denominadores entre si. Mas aqui dá para a gente simplificar o 10 e o 4 por 2. Vamos fazer, então. 10 dividido por 2 dá 5, e o 4 dividido por 2 dá 2. Então, senhores, ficamos a depender de quem? De 5 vezes 5, que é 25. 2 vezes 1, 2. Então, senhores, para concluir, dividindo 25 por 2, chegamos a quem? A 12 inteiros e 1 meio, que é o resultado dessa nossa primeira expressão. Senhores, a próxima, nós temos aqui uma divisão, 2 divididos por 3 quintos, mais 4 divididos por 6 sétimos, divididos por 1 menos 1 quinto, menos 1 por 1 quinto. Então, senhores, dividir frações, sempre conservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso. Então, assim será feito em todas elas. Ficamos com 2 que multiplica 3, 5 terços, mais 4 que multiplica 7 sextos, sobre 1 que multiplica 5 sobre 1, menos 1 que multiplica 3 sobre 1. Senhores, 2 vezes 5 terços, mais 4 vezes 7 sextos. Dá para simplificar aqui o 4 e o 6 por 2, ficamos com 2 vezes 7 terços. Bom, senhores, arrumando esse nosso numerador, multiplicando 2 vezes 5 dá 10, sobre 3, mais 2 vezes 7, 14 terços, sobre 1 vezes 5 sobre 1 é 5, menos 1 vezes 3 sobre 1 é 3. Então, dá para a gente encerrar praticamente, somar frações com o mesmo denominador. Adicionamos os numeradores e repetimos o denominador. E aqui operamos o 5 menos 3. Então, senhores, ficamos a depender, dividir frações, ficamos com quem? 24 terços divididos por inversão 2, que é o meio. Dá para simplificar, não é, senhores? Aqui o 24 e o 2 por 2, ficamos a depender de 12, que é o 24 por 2 e o 2 por 2, 1. Então, ficamos final 12 sobre 3. E 12 sobre 3, senhores, é o 12 dividido por 3, que no caso é 4. Então, aí, senhores, a nossa segunda expressãozinha. Vamos agora à nossa terceira e última expressão desse nosso vídeo. Então, senhores, somar frações com denominadores diferentes, aquele velho tradicional mínimo, né? Tirando o mínimo entre 3, o 5 e o 30, senhores, chegamos, então, ao MMC valendo 30. Então, ficamos aqui com o MMC valendo 30. Em outras palavras, vamos reduzir essas três frações ao mesmo denominador, que é o 30. Então, vamos nós operar o mínimo. 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes 2, 12, mais 12. 30 dividido por 30 dá 1, 1 vezes o 1, 1. E o mínimo e o denominador, vamos só repeti-lo. Senhores, ficamos, então, a depender de quem? Dessa nossa fração. Vamos dar uma ajeitadazinha nesse nosso numerador, né? Ficamos com 23 sobre 30 dividido por 23 sobre 30. E, senhores, tudo aquilo que é dividido por si mesmo, né? Ou seja, 23 sobre 30 dividido por 23 sobre 30, podemos simplificar até, ficamos com 1 sobre 1. E 1 dividido por 1, senhores, é o próprio 1. Então, senhores, aí a nossa terceira expressão. Valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima!